Música Eu sou a Claudineia, sou secretária da parte financeira e administrativa Música Eu sou Bruno Ferreira, sou diretor de assuntos profissionais e formação continuada Música Maria Heder, vice-presidente e ativista Música Eu sou a Julema, sou responsável pela secretaria da ABB do Com e agora pelo Michael Música Música Eu sou Claudemir Viana, sou secretário executivo da ABB do Com Música Música Eu sou o Dodô Calixto, sou diretor de comunicação Música Música Eu sou o Dodô Calixto, sou presidente da ABB do Com e também um ativista pelo Conselho Música 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 Música